Com licença, meu sargento. Entre, entre. Então, Valentim, o que é que se passa? Quer feiras outra vez? Meu sargento, apanhamos este bandido a saltar uma velhinha. Bandido não, eu tenho nome. Fazemos com ele, meu primeiro. Antes de mais, vou fazer-lhe umas perguntinhas. Sente-se a isso, faz favor. Então, com licença. Então, diga-me cá, como é que o senhor se chama? António Pedro Joaquim Moreira da Conceição Faria Meireles... Alto, alto! Alto! António Pedro Joaquim Moreira da Conceição Faria Meireles... Eu disse alto! Atenção, eu disse alto e para o barco, já não estou gostando da música. Alto e para! Ah, cuidei que fosse para eu falar mais alto. Vamos lá saber. O nome do senhor nunca mais acaba. Estava quase no fim, mas o senhor guarda mandou-me calar. Então, diga lá o resto do nome a partir do Mendonça. Não pode, senhor guarda. Não pode, então porquê? Porque o senhor não me decore, mas tem de ser dito de enfiado. Bem, então diga lá de enfiado, mas atenção ao excesso de velocidade. Com licença, deixe-me tomar pouco primeiro. Lá vai. António Pedro Joaquim Moreira da Conceição Faria Meireles... Jataí de Mendonça, Saavedra, Coutinho, Alarcão, Menezes de Almeida e Alquerque. Muito prazer. Sergente Saraba, o próprio é pessoa. Um homem sério e verdadeiro, na verdadeira exceção da palavra. Poxa, está agora sem um bem ao valentia, hein? Categoria. Sim, senhor. É a primeira vez que ouço o nome tão comprido. Bem, vamos ao que interessa. Confirma que foi apanhada em flagrante a roubar uma velhinha? Ora essa, já não se pode ser bom. A velha pediu-me para eu lhe ver as horas e eu, na minha boa fé, ajudei a coitada. Então, porquê que a senhora desprendeu numa gritaria despregada? Possivelmente pisei a senhora, mas sem qualquer intenção. Ah, bom, assim estou mais descansado. Quero desculpar o incómodo. E não se esqueça, que no dia das eleições eu lá estarei na mesa de voto para o orientar, para o elucidar e para verem que é que você vota. Conte com o seu voto. Pode ir em paz, caro cidadão, e não volte a pecar. Oh, Valentim, andas-me a falhar, pá. Prendes-me um suspeito sem provas. Desculpe, meu sergente, mas hoje acordei um bocado doente, com febre-te e folha. Com febre-te e folha. Então estás desculpado, porque isso é uma coisa... Isso é uma coisa que nos mata ou nos deixa assim meio trabalhados. Eu sei disso porque os ativo.